O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo seguiu com mais uma rodada de eventos para sanar as dúvidas dos gestores e servidores públicos sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. Em busca dessa orientação, com foco nos municípios, mais de 300 pessoas lotaram o auditório da Unidade Regional de Araraquara. Prefeitos, servidores, gestores de prefeituras, autarquias e órgãos públicos de dezenas de cidades acompanharam as palestras proferidas pelos assessores técnicos Bruno Mitsu, Nagata e Rafael Ramsi Iza. Na transmissão online, quase 4 mil visualizações foram registradas com participações de órgãos públicos de todo o Brasil. O conselheiro Dimas Ramalho ressaltou o papel pedagógico exercido pela Corte de Contas Paulista. Nesse momento que nós vivemos, todo mundo olha para nós. Outras pessoas olham por bem, outras por mal, mas, olha, nós temos que fazer o quê? Fazer o certo. O que é fazer o certo? Bom, todo mundo sabe fazer o certo. É cumprir a lei, é dar publicidade. Está certo ou não? O tribunal hoje, e eu falo aqui em nome do presidente Silvio Iberaldo, o tribunal tem sido proativo, ele tem procurado os municípios, tem dado abertura para conversar, tem procurado explicar, porque muito melhor você corrigir antes do que ter problema depois. Uma verba mal colocada, uma licitação mal feita, muitas vezes não é problema do prefeito e nem do estamento da prefeitura. É que acontecem alguns problemas e depois você responde para o resto da vida. Orientações sobre quais as principais mudanças com a nova legislação, regime de adiantamento, postura dos gestores nas contratações e a vigência atual foram passadas aos presentes. A necessidade de discutir o assunto se dá, inclusive, pela postergação da mudança total da forma de contratação na esfera pública, com a extinção da antiga Lei de Licitações, a Lei 8.666, de 1993. Isso se deu através de medida provisória ditada pelo presidente da República, com validade até o final do ano. A nova lei, que unifica toda a legislação sobre o tema, deveria ter entrado em vigor no dia 1º de abril. É possível assistir a íntegra do evento no canal da Escola Paulista de Contas Públicas no YouTube.